Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Começando a semana, começando essa segunda-feira, como se fosse um boletim informativo algo que a gente usa bastante nas empresas, TVs, rádios e tudo mais só que aqui de maneira mais descontraída, de maneira mais leve aqui no canal e a gente vai trazer um panorama em relação à situação de Gonzalo Mastriani qual é o cenário hoje de Gonzalo Mastriani dentro do Atlético? Está infeliz porque não vem sendo escalado pelo técnico Kuka que vem claramente preferindo o Pablo, mesmo na coletiva falando que a minutagem era a mesma a gente sabe que o Mastriani vem entrando nos segundos tempos das partidas que o Mastriani vem entrando no decorrer dos jogos e vem recebendo poucas oportunidades ali de fazer o que ele faz de melhor que acaba sendo gols e a gente também vai falar sobre o interesse de um ex-dirigente do Atlético no técnico Kuka então chega mais, deixa o like, se inscreve no canal porque a intenção é cada vez mais aproximar vocês dos bastidores do Clube Atlético Paranense aproximar vocês de tudo que a gente vive no dia a dia do Atlético sempre com informação, responsabilidade e aquela velha máxima quem quiser acreditar, acredita quem não quiser acreditar, também tem todo o direito eu vou começar falando sobre o interesse do Cruzeiro no técnico Kuka seguinte, vamos tentar entender o cenário como um todo Cruzeiro acaba de ser vendido Ronaldo vende as ações do Cruzeiro não sei como se fala a parte que ele detinha do Cruzeiro para o Pedrinho BH quem é o Pedrinho BH? dono das redes de supermercado BH e o Pedrinho que já ajudou o Cruzeiro em vários momentos já fez alguns aportes financeiros chega no Cruzeiro com a intenção de montar um time forte pelo que se fala nos bastidores trazer reforços junto a Dineno, junto a Matheus Pereira junto a outros bons nomes que já estão hoje no Cruzeiro fazer uma equipe que volte a brigar por Titos hoje, se eu não me engano, o treinador atual do Cruzeiro é o Fernando Seabra que inclusive já passou pelo Atlético nas categorias de base só que existe a intenção de começar um projeto e nesse projeto ter um grande técnico ter um grande comandante Alexandre Matos que na primeira semana de trabalho do Pedrinho como dono do Cruzeiro já deixa o América e assume o Cruzeiro foi um dos responsáveis por procurar o técnico Kuka o técnico Kuka recebeu o convite para assumir o Cruzeiro de, e aí Kuka, qual vai ser a aceitaria, a proposta a gente está com esse projeto a gente tem uma ambição de fazer um grau de investimento maior e não foi só o técnico Kuka outros profissionais dentro do Atlético também receberam o convite do Alexandre Matos para fazer parte dessa nova estrutura de futebol do Cruzeiro o Alexandre Matos que ficou dois anos, dois anos e pouco na frente do futebol do Atlético sabe exatamente quais são os bons profissionais e quais são os mais profissionais ah Tiago, a gente tem que ficar preocupado com a saída do Kuka o Kuka vai sair, vai ficar até onde eu pude apurar não tive uma resposta concreta por parte da fonte que falou ah, o Kuka bateu o martelo em relação a isso mas o que eu soube é que o Kuka tem desejo de terminar pelo menos a temporada no Atlético que o Kuka olha para o Atlético e vê como um dos desafios mais significativos da sua carreira porque sabe que é um clube que não vai oferecer o elenco que ele tinha em outros clubes que ele está tendo na visão dele que tirar leite de pedra então existe uma motivação muito grande ali para o Kuka terminar toda a temporada terminar tudo que ele começou como técnico do Atlético existe alguns desgastes em relação ao técnico Kuka? existe em relação a algumas promessas que não foram cumpridas bato na tecla não em relação aos jogadores de um milhão, um milhão e meio como o técnico Kuka vem pedindo mas alguns desgastes com o André Mazzu alguns desgastes até mesmo com alguns profissionais ali dentro do elenco do Atlético então assim, até agora o Kuka tem muito controle da situação mas a gente nunca sabe o dia de amanhã então essa é a primeira parte Kuka já mostra que voltou ao mercado podemos dizer assim que naturalmente o mercado olha para um técnico tão vencedor quanto Alex Stigl e outra informação agora a respeito de Gonzalo Mastriani algo que eu estou apurando bastante tempo não acreditem em nada que o Mastriani está fazendo corpo mole que o Mastriani não se dedica muito, pelo contrário Mastriani é um dos jogadores mais dedicados do elenco do Atlético Mastriani é um dos jogadores sempre mais solícitos a estarem trabalhando a fazer uma função tática diferente a fazer uma atividade diferente no dia a dia Mastriani quer estar no Atlético gosta da maioria das pessoas ali no grupo ter uma relação muito boa com os gringos só que está incomodado obviamente com a falta de oportunidades ainda mais pelos números que teve ali no começo da sua passagem pelo Atlético foram números muito consistentes o que indicaria naturalmente que o Mastriani receberia uma sequência de jogos maior para continuar com a fase que ele vinha vivendo e para continuar com um bom momento um momento de muitos gols um momento realmente incrível só que o técnico Kuka ele já falou que ele gosta de jogadores de mais mobilidade os últimos centroavantes dele de trabalhos mais relevantes foram todos atacantes que se movimentavam mais que tinham mais dinâmica de jogo como foi o caso do Jesus no Palmeiras como foi o caso do Caio Jorge no Santos como foi o caso do próprio Kuk no Atlético Mineiro então também tem muito uma questão de característica tem uma questão ali do Kuka preferir um jogador que se movimente mais o setor ofensivo do Kuka vai de muitas trocas de posição o setor ofensivo do Kuka o ponta esquerda em algum momento está pela direita o ponta direita em algum momento está por dentro então a todo momento você precisa dessa dinâmica e a gente sabe que o Mastriani é um jogador mais diário que o Mastriani é um jogador mais fixo, mais preso então se movimenta menos naturalmente ah Thiago, o Mastriani está feliz? não está feliz obviamente o Mastriani quer jogar mas não tem nenhum movimento do Mastriani pensando em vocutar o trabalho do Kuka o staff do Mastriani está insatisfeita com a situação o staff do Mastriani não quer ver o ativo dele naturalmente ser desvalorizado o Atlético já tem noção que o Mastriani vem recebendo algumas consultas clubes da Série A, clubes de fora do Brasil então é uma situação aí que o próprio técnico Kuka já sugeriu outros nomes de atacantes de área então existe um cenário ali de desconforto e um cenário de dúvida o Mastriani vai ser utilizado o Mastriani não vai ser utilizado por parte do Atlético se entende que contratou um dos melhores atacantes do Brasil e muita gente dentro do clube não entende porque o Mastriani não vem sendo utilizado pelo técnico Kuka mas no final das contas existe uma convicção muito grande ali do Kuka que entende que o Mastriani nesse momento é um jogador reserva ali beleza rapaziada? eu vou dar algumas informações estou esperando para trazer para vocês questão de Agustin Canobi qual é a situação vai ficar muito tempo fora? não vai ficar tempo fora é uma situação também que a gente vai tentar informar vocês o mais rápido possível valeu pessoal? então é basicamente isso Kuka sondado pelo mercado Mastriani sondado pelo mercado também mas doido, doido, doido para jogar e sabendo que se tiver em campo com as peças certas pode dar um retorno gigantesco para o Atlético tamo junto, é nóis forte abraço